Música Fala galera, Sargento Rock 1967 Vamos começar a gravar nosso Nós Nerdcast nº 33 Falando sobre novas tecnologias Voltando a um assunto tecnológico Dessa vez não vamos falar de ficção Vamos tentar ficar com o pé mais pertinho do chão O mundo está mudando em passos largos E a gente já está de olho nesse futuro que está pertinho da gente Eu que estou com um mês cada vez mais macrométrico E com um salário mais nanométrico Vou falar um pouquinho de nanotecnologia Comigo, o Pai 1.0 Que vive em várias realidades Virtuais, aumentadas e amamentadas Fala Cris Fala Eduardo, beleza E o nosso convidado de hoje Vai estar aqui com a gente durante esse papo Representando a nossa nova parceria O empreendedor, programador e criador da GameScore Alessandro Igor Boa noite, boa noite pessoal Boa noite Eduardo, boa noite Cris Bom galera Ou bom dia ou boa tarde Depende de quando vocês estão ouvindo esse podcast Pode crer Essa é a grande verdade do podcast A gente nunca sabe qual é o horário do público Então para você que está ouvindo agora Bom dia, boa tarde ou boa noite Então vamos começar com Eu acho que para a galera que nos escuta Uma coisa que está mais próxima do nosso gosto Que é a realidade Que são as realidades, né Hoje a gente já tem aí anúncios de realidade virtual Hoje saiu um anúncio falando de realidade aumentada virtual A Microsoft apresentou os controles dela De realidade mista De realidade mista também Agora também tem isso Realidade mista Ainda é o HoloLens ou a Microsoft que deixou o projeto de lado? Eu estava curioso para ver o HoloLens Há tempos que eu não escuto mais falar nada sobre o HoloLens Ah, você falou a palavra mágica A coisa mais linda que existe do universo Essa ferramenta que a Microsoft está usando Não tem desenvolvimento para público ainda Mas essa realidade mista É... É realidade virtual Esses controles que o Eduardo está falando que saíram hoje Não vão ter suporte para o HoloLens Porque o HoloLens, teoricamente, não precisa desses controles Ele consegue ter uma câmera que ele vê o seu movimento de mão Esse que o Eduardo falou É para o óculos de realidade virtual da Microsoft Ah, legal Tive um primeiro contato com a realidade virtual De verdade, né Foi na última BGS Onde eu pude testar os óculos lá E eu que sou gamer desde criancinha, né Quando testei o Playstation VR Eu queria fazer o possível Para levar um para casa no mesmo dia, né E assim Obviamente eu não dava na BGS Mas pouco depois do lançamento eu garanti o meu Eu paguei até caro nele Mas está aqui, estou olhando para ele agora Beijo Playstation VR Você curte realidade virtual, cara? Gostou do que tem? Rapaz, eu gostei e gostei muito Assim, é bacana O Playstation VR aqui em casa virou Virou quase que uma atração da Disney Assim, né O pessoal faz fila, né O pessoal vem e faz fila para usar E é realmente bem legal Eu queria usar a realidade virtual mesmo Mais para games mesmo Essa sempre foi a minha intenção Por isso que eu achei que o Playstation VR Era o que melhor me atendia no momento Era o que era mais prático para mim Enfim E eu gosto mais, cara Nossa, é muito bom Eu também sou pai aí De primeira viagem Também tenho um bebezinho de dois anos E de vez em quando Não vai fazer um agora Nossa, bicho Eu sei como é que é Então assim É bom de vez em quando Fugir um pouquinho da realidade Da realidade real E para a realidade virtual Colocando os óculos O fone de ouvido Eu achei até Já nesse aconteceu até uma coisa bacana Eu estava jogando um jogo da Ubisoft Chamado Eagle Flight E eu estava jogando Só que eu estava jogando sem fone de ouvido E estava ouvindo áudio pela TV E tal E eu estava jogando frago A simulação é legal Mas não dá aquele frio na barriga Na hora do voo e tal Quando eu coloquei Quando eu chamei com fone de ouvido A sensação foi outra Assim, a coisa Foi muito mais imersiva com fone de ouvido O próximo passo é botar um ventilador Na minha frente Para dar Para dar Essa imersão aumenta 4D, né? Pois é 4D, 4D, legal Cris Falando em online Eu não sei se você chegou a ver Uma apresentação da Microsoft Que acho que foi no início do ano Em que eles estavam usando o HoloLens com Skype Sim É, não sei se foi no início do ano Eu vi Essa com Skype Tem uma de Acho que de uns 2, 3 anos atrás já Eles mostraram só que era só um vídeo Não era Não era Não era uso mesmo O que você viu é eles usando É isso? Não, eu vi um vídeo Com uma Uma pessoa Uma mulher Apresentando Andando no corredor Tá Tá, apresentação mesmo Eu tava fazendo uma Eu tava fazendo uma decoração Numa loja Pelo Skype Que é aquele óculos Que você põe na cara mesmo E ele te transporta Como ele falou Pra Pra outro universo Então Você tá lá A imersão é muito maior No sentido de que você tá É Você chega aquilo que o óculos Tá te mostrando Aquela tela Né? Realidade aumentada É O que que é? É uma interação Que eles criam digital De você com o mundo real Então, por exemplo Já tem algumas coisas assim É Eu sei que, por exemplo Na loja da Lego Daqueles brinquedinhos É Tem um negócio de realidade Aumentada Que é o seguinte Você coloca O A caixa na frente De uma televisão Ele vê qual brinquedo Que é E ele mostra Tipo, projetando Meio que graficamente Na seguinte O brinquedo montado Pô, legal É O Sei lá Amiibo Dá pra você considerar Meio que realidade aumentada Realidade mista Porque os Amiibo Da Nintendo, sabe Os Skylanders Sim, sim Daria pra gente Tocou no meu Outro ponto fraco Ah, então Então Pra gente chamar de Realidade mista Por quê? Porque você tá com o seu bonequinho Na mão Você põe lá na Certa Né É Que tem outros exemplos De realidade aumentada O Hololess É epítome De realidade aumentada Assim É o Supra-supro Porque você tem O óculos Ele consegue Gerar projeções Holográficas Dentro do óculos Que faz você enxergar Como se elas estivessem No ambiente Né Além de tudo Ele tem Ele tem Ele tem tipo Acho que umas caixinhas de som Ele tem microfone Que capta o som ambiente E ele tem câmeras Que enxergam O que você tá vendo E o que você tá mexendo E cara Dá aí pra você ver As aplicações que dá pra fazer São assim Infinitas Como você falou Eu posso tá aqui Com o óculos Entendeu Andando na rua E aparece um Skype Então aparece uma tela No ar voando Tipo o Minority Report Entendeu Você pode que nem Numa apresentação Que eles fizeram Eu desenho Tô fazendo um projeto 3D De uma moto E aí eu levanto E eu vejo a moto Na minha frente Entendeu E eu consigo Com a minha mão Desmontar Sei lá Tirar a roda Tirar o banco Aumentar o tamanho do banco Enxergar aquilo Daquele jeito Entendeu E eu tô vendo aquilo Eu tô mexendo no ar Mas o óculos Tá projetando aquela imagem Então por isso que eles falam Que a realidade é aumentada O Nelson e o Bruno Lá do InsideCast Eles foram recentemente Pra NASA Foram pra Florida Nos Estados Unidos Foram numa atração da NASA Que você entra numa sala O pessoal coloca o HoloLens É uma parceria com a Microsoft E os caras te projetam Dentro de Marte Então você tá na sala Só que assim É diferente de um óculos De realidade virtual Porque a realidade virtual Você vai colocar E você só vai enxergar Aqui o que tá te mostrando Então se você colocar 10 negros de óculos De realidade virtual Dentro da sala O que que vai acontecer Alessandro? Você que tem um Playstation VR Você já tropeçou em alguma coisa Na sua sala Jogando com a pessoa Já aconteceu Deixa eu contar um caso rápido E malandramente Como diz a canção Sem fone de ouvido Pra não levar o SUS Mas com o óculos Sem ver nada E eu tava jogando No quarto Na verdade A minha esposa abriu A porta Percebi um lanche E eu falei assim Não, não Daqui a pouco Eu vou parar aqui Eu sem vê-la Apenas ouvi a porta abrindo Nisso bicho Entrou O meu cachorro Cara Só que nem eu Nem ela Vimos E eu jogando Um jogo de terror E o cachorro Quando dá aquela hora Mais tensa Resolve Encostar no meu pé Você já pode ter percebido O tamanho do SUS Que eu levei E o Playstation VR Com esses óculos novos Ainda Cara Eu derrubei Eu derrubei câmera Derrubei o Playstation Move Fiz uma Fiz uma bagunça Aqui Cara Qual que é a vantagem Do HoloLens Você enxerga o ambiente Mas você enxerga As pessoas que estão Na sua volta também Então Por que? Porque ele está projetando Continuar enxergando ela Eu vi uns vídeos De conceito De demonstração Se eu não me engano Esse era até do Google Glass Ele mostrava as pessoas Utilizando Por exemplo A realidade aumentada Durante um passeio De bicicleta Ela A pessoa andava De bicicleta E conseguia ver Algumas informações Assim como se ela tivesse Um HUD ali Como se ela tivesse E aí tinha algumas Informações ali Que só ela estava Enxergando obviamente Ela continuando Andando de bicicleta Normalmente Sem oferecer Nenhum tipo de risco Para a pessoa Mas ainda assim Aparecendo lá Itens como A cidade que ela estava Quantas calorias Ela estava consumindo Sensacional Cara Você falou tudo É um HUD Da vida real Cara Aí você coloca A informação que você quiser E cara Eu já vi gente discutindo Assim em fóruns As aplicações Que você tem disso Assim Então pô Você pode estar Por exemplo Um médico Usando isso Operando ao vivo Com outros médicos Assistindo cirurgia Entendeu E aí o médico Que está Por exemplo O médico mais experiente Que está te acompanhando E o cara E o cara E o cara vê um negócio E ele vai Em vez de ele falar Para você Olha aquilo ali Como ele está Por exemplo Ele está com um tablet Vendo aquilo Ele pode riscar no tablet E desenhar naquilo E você vai enxergar O cara desenhando Faz a incisão aqui E aí o cara Faz uma sequinha E você Mete o bisturi Lá naquele lugar Entendeu Sensacional Se ele desenhar Um paciente Assim no tablet O médico vai ver O médico vai ver Você tem Aplicações Por exemplo Em carro Em mecânica Eu fiquei pensando Imagina você Usando isso Num carro Ele está enxergando O que está acontecendo Na sua frente Vendo velocidade Dos outros carros Ele te dá um alerta Do tipo O cara está muito próximo Diminui a velocidade Está acabando o combustível Eu vi um cara Um cara falando De você usar isso Em pessoas idosas Que começam a ter Pro memória Esquecimento De tudo Que o óculos Vai reconhecer a pessoa E vai te dizer Quem é Quem Nossa Legal Deixa eu só fazer Um Imagina Você Cara Você que é da game escola Daqui a 5 anos Você já vai ter Mais de 15 mil alunos Que você passou Todos eles Lembram de você Melhor professor do mundo Entendeu O cara te encontra Numa BGS E fala E aí Alessandro Beleza Ele vê o perfil Do Facebook Do cara Você fala Porra Eduardo Tudo bom Cara como é Que está sua esposa Aí você já começa A ver as fotinhos Do cara Já aparecendo Pô e aí O Flamengão Aí perdeu Semana passada Porque vai mostrar Que o cara Toce Flamengo Entendeu Porra Cara Sensacional Parece coisa De ficção científica Mas assim É tecnologia Que já está pronta Para ser aplicada É isso Deixa eu só Fazer uma Uma colocação Para a galera Que eu não sei Todo mundo Sã E rude Falado O Head Up Disque lá Em função E tudo mais Filme de 1986 É A ideia Da tecnologia É essa Eu lembro De ter visto Um vídeo Os caras Estavam fazendo Projetos De Roupa Se eu não estou Enganado Com realidade aumentada Jogava na mesa Assim Ele pegava O engenho Jogava na mesa E ele abria Na mesa Aí eu não me lembro Se isso era Era um Surface Né Que a Microsoft Porque Não é todo mundo Paga uma tela Da minha mãe Mas na realidade Aumentada Doria para fazer o mesmo Né Você simplesmente Pega ali Puxa Para a sua frente E mexe Mexe no processo Tudo mais É Sensacional Sensacional É O Playstation VR Né Que a gente já falou É diferente Da realidade aumentada Né A gente não consegue Enxergar o ambiente A nossa volta Né Então O Playstation VR É voltado muito mais Para jogos Né Tem algumas outras Uma outra aplicação Que não é jogo Mas Eu diria que Mais de 90% Da aplicação do Playstation VR É jogo Né E tem um joguinho Eu não sei Não sei quantos ouvintes Aí tiveram Mas tem um jogo Atenção do Playstation VR Que é o Batman Arkham VR E Numa das Numa Em um dos momentos Do jogo lá Você tem alguns Traços de fragmentos Né Que você tem que montar E você montar Um projétil Só que o projétil Está todo estilhaçado Então você usa O Playstation Movie O Batman Com aquelas Batibus de gangas Dele lá Consegue Gerar assim Uma imagem Para ele É como se fosse Realidade O ambiente Até um necrotério E ele E o Batman Está vendo ali O necrotério Mas ele está projetado Ali na frente dele Os estilhaços Né E aí você tem que pegar Com o seu Playstation Movie Que estimula as mãos Do Batman E ir montando De fato De fato assim Eu quando joguei Essa parte do jogo Eu estava me sentindo O Tony Stark No filme Homem de Ferro Mexendo nos sistemas Dele daquela forma Que ele monta Flutuando Ali é um exemplo De realidade Aumentada Mas um exemplo Não é Com certeza Com certeza Então no jogo O Batman Arkham VR Apesar de não ser Realidade aumentada Para o jogador É realidade aumentada Para o personagem Porque você fica Vendo o ambiente E você tem a possibilidade Assim já Para a gente ver Que isso não está Nada fora da realidade Monta os fragmentos Você monta O projeto Juntando os fragmentos Assim eles flutuando No ar Você pega a gira E vai encaixando Assim Então assim Quem ouve Assim Quem tiver menos contato Com essa tecnologia Pode achar Que a gente está falando De fantasia De coisa para 20 anos atrás E não é nada disso Essa tecnologia Que a gente já tem Aí nas mãos Pior que está aqui já Está muito próximo Eu nem sei se você Separa alguma coisa Bastante Eu entendo A realidade mista Como algo Um pouquinho Já de realidade aumentada Que é quando você tem Os objetos Que você interage Não são virtuais Como na Não são 100% virtuais Como é o caso Da franquia Que acabou agora O Disney Infinity O Skyenders Que usam bonecos reais Para você interagir No ambiente virtual Não sei se vocês tem Alguma coisa Para falar sobre Mas eu sou apaixonado Por realidade mista Também A realidade mista Não estava assim Diretamente No nosso assunto Porque Vamos dizer assim Os exemplos Já estão O Disney Infinity Já acabou É Para falar a verdade Ele corre o risco De voltar né Poxa cara Eu estou torcendo Quer dizer Eu não sei se eu tenho A coleção completa Da Disney Infinity Todos os bonecos Que saíram Todos Todos Mas eu só completei Porque acabou Na verdade Quando eu soube Que acabou Correndo horário De voltar Minha preocupação É se voltar Eu continuar comprando E não parar mais De comprar E continuar gastando dinheiro É mais onde colocar A gente estava Conversando alguns dias atrás Sobre o lançamento De ontem não De terça-feira Da Microsoft Que estava Defendem isso Com os carros Da Hot Wheels Ia virar um inferno A vida da galera Uma barra Uma barra Uma barra Uma barra Você bota o carinho Em cima Rapaz Não dá ideia Não dá ideia Não dá ideia Exatamente Não dá ideia Eu não tinha pensado nisso É Mas qual é? Eu vou sonhar com isso Eu só não Isso Eu só não Isso O Disney parece que está Para voltar para um outro estúdio Eu estive dando uma olhada Eu não vou confirmar para você Mas Eu tenho ouvido vários rumores também Fica de olho na E3 Que vai pintar alguma coisa Poxa Tomara A Avalanche O estúdio que foi fechado Funcionários da Avalanche Studios Prometeram que estariam É Envolvidos Num projeto deles Eles iam Montar um outro estúdio Não sei se já montaram E onde eles estariam Trabalhando num projeto De realidade Com o projeto deles Com muito know-how Eu fiquei esperando Ver coisa boa Da equipe Que é da Avalanche Studios Mas Enfim Vamos ver o que Vamos ver o que Que aí nos revela Vamos estar ligados Cris Google Glass Tu tem alguma posição Alguma novidade Cara Eu lembro que Saiu anos atrás Tem um amigo meu Que trabalhou na Google Durante muitos anos Ele chegou a usar Gostou e tudo Mas cara Eu juro que eu não sei Por que a Google Abandonou É o que a gente Está conversando O Google Glass É muito É tipo um O avô do HoloLens Você tinha um monte Você tinha um monte de coisa Obviamente não tanto Quanto um HoloLens Mas ele era Mais levinho Mais fácil de usar Mas cara Eu não sei Por que não foi pra frente Não sei se Se a Google Desistiu Sei lá Se era só um Protótipo Alguma coisa Que eles não Acharam que é muito cedo Mas eu nunca mais Ouvi falar O HoloLens Ele me lembrava Aquelas miras De unificação científica Que desce Soldado universal Eu acho que tem uma Que desce só no olho Aquela coisa Que fica só Sobre um olho E aí ele Está ali lendo os dados Do ambiente E tal Que também Basicamente Eu acho que O que mais espera Para eles Porque eles não podem Viver de Como tudo no mercado A gente não pode Viver de A gente tem que viver De regra É banda Na rua Internet móvel Porque tudo isso É alimentado de dados Que teoricamente São dados móveis E se você Não tem uma Quantidade de locais Para vender isso No mundo todo É um projeto Que você gasta uma grana E só vai vender Em 3, 4 países No mundo Tudo bem Vai ter duas unidades Mas Imagina você Eu acho que estava Interessante Desculpa Peguei Edu Imagina você Saindo aqui Em São Paulo É diferente Rio também Mas aqui No teu óculos De realidade É alimentada E você está Seguindo o teu GPS Te mostrando Vire aqui Vire ali De repente O sinal cai E aí você está Parado no meio Da rua Sem saber Se vira Se segue reto Para que lado Vira E de repente Quando você vê Você está na beira Do rio Fala E agora O que eu faço Pulo na água Os dados Foram embora E até Há uma conexão E coisa do tipo Não só gente Como eu tenho certeza Se o cara estiver Num deserto Lá no meio De nevada Ele não tem sinal De internet Vai ficar com óculos Sem sinal nenhum Vai ficar totalmente perdido Tem várias coisas Nesse nível Que eu acho Que as pessoas Vão precisar E muito De banda larga Global Eu acho Que é por isso Que o Google É tão interessado Em levar a internet Para todos os lugares Sim Eu fui Você falou de nevada Uma vez Eu fui Eu fiz uma aventurazinha Eu saí de Los Angeles Para Las Vegas De carro Pelo deserto Pela I-15 Então Em alguns Porque a gente A gente estava com GPS A gente não conhecia O trajeto E tal E em alguns momentos Lá realmente Não tinha sinal De GPS Não foi um problema Porque primeiro Que o trajeto É extremamente simples Na verdade eu falei Aventurazinha Porque realmente Tem um pouco de aventura Porque na verdade Você pega uma estrada Muito boa Por sinal Segue até o final Até o final Você vai ver Deserto das desertas Brotando na sua frente Então não tem nada De muito difícil E também as placas São muito bem sinalizadas Mas realmente De fato Em alguns momentos Da estrada O GPS falhou Então Se a gente estivesse Indo para algum lugar Estivesse procurando Algum outro ponto No meio do caminho Pois é Poderia atrapalhar Uma coisa Eu queria comentar Também Só para a gente Não fugir Do Google Glass Eu acho engraçado Porque Você estava falando Do visual Do Google Glass Algumas pessoas De conversar Ver o vídeo Ver os vídeos As fotos Do Google Glass Falava assim Ah mas as pessoas Não vão ter coragem De andar com isso Aí na rua Vai ser Constrangedor Andar com isso Aí na rua E é engraçado E é engraçado Vocês que eu acho Que tem mais ou menos Que eu aí Sabe que Alguns anos atrás As pessoas ficavam Constrangidas Em usar o celular Público Elas achavam Estranho demais Você em público De repente puxar Um telefone E começar a falar Ah eu lembro Eu lembro Deu estranhar Mas como é estranho A pessoa está falando Num telefone Do meu lado É esquisito isso E até hoje também Eu conheço Algumas pessoas Que ficam constrangidas Em usar fone Bluetooth Na rua Então Com certeza Não tem disso Com o tempo Se tivesse que pegar Ia pegar E todo mundo ia usar Ia ser bagulho Acho que o computador É mesmo a internet móvel Eu gosto muito De fone Bluetooth Porque dá pra você Na rua falando sozinho E ninguém repara É pois é O cara começa a te olhar Assim Olha lá o maluco Falando sozinho Ah tá Ele está com fone É verdade Não se preocupa mais Em ficar falando sozinho É menos preocupante É bom É Aí as vezes você vê o cara Você fala assim Caramba Ele está falando com alguém No telefone Ah não Ele só é maluco Só é louco É Outra limitação Que tem sempre É aquilo que Hoje todo mundo Que tem celular Sofre Que é Bateria É isso aí Porque bateria Pesa E você vai usar Um negócio na cabeça Você não quer Que o negócio Seja pesado E você quer Que tenha uma autonomia Porque você não quer Ficar carregando O seu óculos Toda hora Na rua A Sony Para poder Deixar o Playstation VR Comportável E ele de fato Muito Porque ele eleve Não tem problemas Com bateria Ele não processa Muita coisa Porque a unidade central De processamento De ele é separada Enfim Vocês já podem imaginar A quantidade de fios Que envolvem o Playstation VR É muito fio Fio para tudo Quanto lado Porque ele tem Uma unidade de processamento Separada Que tem que ser ligada No Playstation Com dois cabos Tem a câmera Que faz o tracking Porque ele não tem Sensores Acelerômetro Giroscópio Dentro do óculos O traqueamento Da posição Da tua cabeça Ela é toda feita Pela câmera Do Playstation Então é fio para câmera É fio para unidade Tem aqueles bastãozinhos Lá do Playstation Lá como é que chama É o Playstation Move Né É o mundo sem fio Né Mas aí você Para a experiência completa Você usa os moves Também na mão Então assim É uma parafernália E realmente assim Para evitar problemas Com bateria E com conforto Né Eles tiveram que botar Tudo fora Do óculos Né E aí Fio de uso danado Né É isso É um problema Difícil mesmo De resolver A questão de bateria E outras coisas O do óculos Também Né O óculos Da óculos Né Aquela marca Ele também Ele também é cheio De fio também Sim sim Todos que eu testei Lá na BGS O HTC Vive Todos Tem bastante fio Por conta do Do conforto Né Você aí Acabar tendo que colocar Uma Unidade de processo E coisas muito Muito grandes E pesadas No óculos Né E eles evitam Isso daí Não tem receptores Sem fio Nada disso E aí O tanto de bateria Que eu acho Que ia consumir Também por causa Da tela Né Então Resolveram Entre aspas Isso aí Com fios Né Que estava Usando Realidade aumentada Para a localização Dos soldados Em campo de batalha Para evitar Fogo amigo Tipo Imaginando Essa localização Tipo Nesse jogo Assim Você está vendo O cenário Você está vendo Os seus parceiros Iluminados Assim Ou então Com um ônibus É mais ou menos Isso Você vai olhar Na direção Ele vai marcar Porque vai trabalhar Junto com o GPS Militar Que tem um erro Ali de um metro Ou alguma coisa E ele vai gerar E vai dizer ali Ali está fulano Que aí vai dar o código Do fulano O soldado O nome E aí você sabe Que atrás daquela parede Tem três soldados Amigos teus Você não precisa mais Fazer Não precisa mais Fazer Para a guerra Porque o cara chegava Tem movimento Aí o cara Thunber Aí o cara O inimigo Largava o dedo Nele Porque tinha um cara Não era o inimigo Aí o inimigo Atirava Então Você vai bater o olho Vai saber Quem tem Vai saber Se tem suporte Vai saber Se a quantos quilômetros Você está do alvo O legal O legal Dessas novas tecnologias É que elas são sempre Aplicadas Para três coisas Sempre que surge Uma nova tecnologia Alguém vê a aplicação Nela para Games Guerra Pornografia Ah já tem Já tem Pornografia São as que mais dão dinheiro Oi? São as que mais dão dinheiro É verdade Jogos Que faturam Mais do que cinema E música juntos É Guerra Porque A guerra Que é um cinema E a pornografia Nesses mercados Eu conheço Melhor o de jogos Porque nesse mercado Os outros dois Tanto da guerra Quanto dos jogos Usam o terceiro Eu vi Uma A Larson Ela fez um vídeo No Youtube Falando da experiência Dela com Porno VR Ela testou Eu já vi Os vídeos do Japão No Japão Assim Bem bizarros Do pessoal usando É esquisito demais É Mas não duvidem Que isso também Vai prosperar Ah vai Você falou de exército Outra tecnologia Só fazendo um parênteses No tema aqui Que eu acho que Daqui a pouquinho Já está começando Exoesqueletos Cara Sim Enganando Que a gente vê Por exemplo Teve no Aquele Tem um filme do Tom Cruise Que é tipo A mistura do resgate Do soldado Ryan Com o dia da marmota Lá Como é que chama É Limite da manhã Não é isso? É Limite da manhã É Oblivion Exatamente Não Não é Oblivion Não Não Mas é no limite Da manhã É um negócio assim E é esse mesmo Cara Que eles tem Aquele esqueleto E você falou do óculos Eu lembrei agora De realidade aumentada Tem um filme Chamar Quinta Onda Com a Chloe E Grace Moretz O filme é uma porcaria Mas eles usam isso Em combate Eles tem tipo Uns óculos Que marca Quem é inimigo E quem não é Sim O filme é bom Até a Quinta Onda Né? É Exatamente O filme é bom Até a Quinta Onda Quando começa a Quinta Onda Eles estragam o filme É o limite da manhã O nome do filme Do Tom Cruise De 2014 É É Aqui vem o 2 aí Eu vi alguma coisa Que tem em algum lugar É Ah Não façam isso Vai voltar ao fim Prepara Não vi nenhum dos dois O segundo você Não saiu Mas o primeiro É legalzinho Não Eu não vi Não Eu não vi Nem o limite Do amanhã Nem a Quinta Onda Isso Exatamente Faz assim Conselho meu Assiste Quinta Onda Quando você sentir Que ele vai entrar Pro fim do filme Você desliga Aí eu desligo Você desliga Vai jogar videogame Que você viu um filmaço Quando mostra as razões Das mudanças Triste Acabou É melhor deixar no ar Igual cinema francês Melhor deixar igual cinema francês Deixa no ar Não acaba Exato É Mantendo o tema do militar Uma ideia que a gente tem Pra caramba Espalhada pelo mundo hoje Que é o drone E o drone Como a gente fez Lá na BGC O Alessandro deve ter visto A corrida de drone Que o cara pilota Com óculos de realidade Isso Isso aí Porque aí ele consegue ver Ele vê Ele vê Como se fosse os olhos Exatamente Como se ele estivesse ali Dentro do drone Na verdade Se fosse o piloto do drone Efetivamente E hoje Um dia desse Estava vendo algumas coisas De tecnologia Estava passando algumas matérias Falando sobre os drones Em combate Hoje A maioria dos ataques aéreos No Oriente Médio Já são de drones São missões não tripuladas É E com o cara O cara na Califórnia O cara jogando Tipo um videogame E está bombardeando O Afeganistão É Mas você sabe Está aí uma tecnologia Que é facilmente aplicada Para games E guerra Mas não consigo visualizar Nenhum Para sacanagem É Realmente Rola Rola Olha a ideia Não fala Vamos abrir para os ouvintes Comente no blog Comente no Youtube Qual seria a sua aplicação Pornográfica Para drone Para drone Muito bom Eu tenho a minha Mas eu vou deixar para depois Comenta no próximo episódio Pode me crer Ficou curioso Depois você me conta Em off aí Porque eu quero saber Que curioso Não queira praticar Eu nem entendi Não Não O drone Já tem gente Começando a querer Se deslocar Com drones Ah sim Foi o Larry Page Ou o Sergey Brin Um dos dois Agora não me lembro Um dos dois Ficuladores do Google Está trabalhando Em um projeto Que é uma espécie De drone gigante E você vai em cima Do drone Eu já vi um Que louco Eu já vi um Que parece um skate Com quatro Quatro hélices Né Ah eu vi Esse que transporta Uma pessoa É o cara fica em pé Em cima Eu já vi um projeto Que é tipo um helipóptero Com quatro também Na verdade Então Você senta E ele Ele decola Verticalmente E depois você desloca Horizontal Com a Com a incriminação Das hélices Cara Essa tecnologia De drone Ficando cada vez Mais acessível Para as pessoas Vai cada vez Mais Ficar interessante Mas sério O problema Que é Autonomia Né E combustível Alguns Elétricos E já estão começando A crescer Autonomia Assim como o Tesla Né Os carros da Tesla Que estão Ah cara Mas outro problema Que eu vejo de drone É tráfego aéreo Cara Sim Porque meu Imagina Um monte de drone E voando Cara Os caras vão Tem que desenvolver O sistema De voo autônomo Porque não dá Para se confiar Em pessoa Tu não viu O quinto elemento Viu Por sinal O quinto elemento Acho que essa semana Completou 20 ou 21 anos Uma coisa assim Nossa Tô ficando velho Eu vi Alguém postou Isso aí Eu lembro Tá saindo Tá saindo do primário Tá vendo O quinto elemento Tô acrescentando aqui De fato Sai do primário O que Colou não? Colou não 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 colou Tá bom Foi mal Só acrescentando O drone Realmente foi Ele tá sendo desenvolvido Pelo Larry Page Um dos fundadores Do Google E se chama Kit Rock Flyer E Kit Kit Rock Flyer É um drone Com uma Embaixo Ele tem Uma 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 espécie De boia Tipo Tipo Daqueles hidroaviões Pra você Pousar e decolar Do mar E no mais Ele parece Um drone gigante Você vai sentado Estou vendo Uma foto dele Aqui Ele parece Na verdade Ele parece Um drone Em cima De um bote Inflável Isso Isso aí E em cima Ele parece Que ele tá montado Num jet ski Não é verdade? Olha só É Parece Parece uma mistura De três coisas Um jet ski Com a boia embaixo Caso você bata No chão Muito forte Não vai machucar muito Isso Que doido Por falar de Tráfego aéreo Ele bota o seguinte De acordo com a descrição Do vídeo Do arroz O piloto pode aprender A dirigir Kit Rock Flyer Em minutos E não precisa Ter licença Pra guiar o drone Como assim Não precisa? Então eu tô na praia E passa um garoto De 15 anos Voando com essa coisa Em cima da minha cabeça Exatamente Caramba Ah cara É porque É porque ainda tem pouco Por isso que não regulamentaram Jet ski também No começo Não precisava de habilitação É Até começar a gente A ser atropelado É Segway Bom Segway não Não precisa de habilitação Porque também Não tem muito como Se derrubar Cara Mas A hora que começar a dar acidente Vão regulamentar Drone também A regulamentação de drone Nos Estados Unidos Tá um problemaço Por questão de segurança É de drone comum Por questão de segurança De invasão de privacidade Invasão de área de aeroporto E aí Tudo mais É Não é nem isso Cara Começou a ter uma discussão Que teve um cara Que começou a derrubar drone Que passava em cima Da propriedade dele Porque ele falava Nos Estados Unidos Tipo Você pode ter arma E se a pessoa invade A sua propriedade Você mete bala E não acontece nada Aqui no Brasil também Tá É bom que você saiba Que a legislação Lhe permite Defender o seu patrimônio Ah não Tudo bem Mas comprar arma Nos Estados Unidos É É mais fácil É mais fácil De você comprar Um Playstation Aqui no Brasil Né É E E o cara começou A derrubar um monte De drone Porque ele fala Os caras tão invadindo Minha propriedade Tão descendo bala Assim Então como era Regulamentar um monte De coisa aí De O que que é O que pode O que não pode E afins Mas tá super popular Cara Eu tava no final do ano Lá no Passeio Rv1 Na praia E tinham dois caras Filmando a queima de fogos Com drone Lá de cima É Acontece Acontece Tudo direto Se você botar No Pra quem estiver Escutando o papo Botar lá No Google Hit No O Google acabou Escrevendo melhor Pra mim É K-I-T-T-Y H-A-W-K Flying F-L-Y-N-G Espaço Car T-A-R Ele põe Logo as primeiras Imagens É do Aparelho Que a gente Tá falando Mas Seguinte Você começa A ver Todo tipo De projeto Voador Inclusive Carros antigos Com hélice E mais coisas Moderníssimas De oito Hélices Dez Hélices Coisas Projetos De carros Voadores Inclusive Alguns deles Eu já vi Em alguns Canais De Tem o Leech Jet Inclusive Que é Basicamente É drone Porque são Várias Hélices Girando Dentro Das Asas Bom Vamos Aqui no Rio de Janeiro Seria uma boa Para fugir Dos engarrafamentos Uma boa Quando você Passasse Em cima De uma Favela Você já viu Que era bom Para a tosse Só para saber Você mora Em que bairro? Cara Moro na Barra da Tijuca É engraçado O trânsito Para sair Da barra É feio Né Cara Nossa Para entrar E para sair Né Cara Eu não posso Eu tenho uma piada Aqui Mas eu não posso Falar Porque isso é um podcast De família Né Cara Então eu não vou Falar Mas é de Família Agora que você Visa Cara Caramba Estou no décimo Podcast De agora Que você fala Que Borram Eu não sei Quem falou Para ele Que é de família Mas tudo bem Não cara Qualquer coisa Você bota um pi Aí ou você corta Mas dizem que a barra É a barra da Tijuca É igual o cu Cara É igual quando você Está lá dentro Mas para entrar E para sair É uma dificuldade É mais ou menos Por aí E assim Aqui no Rio de Janeiro Acontece esse tipo de coisa Eu estava indo Para o trabalho De carro E aí Um garrafamento Danado E eu assim Nos pés Da Rocinha E ouvindo o rádio Para poder ver Como é que estava O trânsito Para ver se tinha como Ir por algum lugar Ou por outro E tal E aí Eu começo a escutar No rádio E aí agora Escuta os tiroteios Tiroteios na Rocinha Tiroteios nesse momento Na Rocinha Os motoristas Que estiverem passando ali Melhor evitar A região ali Porque pode se ouvir Tiros E eu Evitar a região Eu já estava Embaixo da Rocinha ali Completamente preso No engarrafamento Eu não tinha mais Como evitar A região Eu já estava ali Ele estava preso Doido para o trânsito Andar Para eu pelo menos Entrar no túnel Antes que entrasse Uma bala perdida Pelo meu carro E ele está lá Eu olhando para a Rocinha A Rocinha olhando para mim E eu escutando no carro Os motoristas Devem evitar Naquela região Contra os tiroteios Que podem ser Os tiroteios Que podem ser ouvidos Eu falo É melhor E a gente convive Com isso aí Para fazer o que É Coisa que Janeiro é Eu sou carioca Só para te colocar Eu moro em Belém Mas eu sou carioca Então Que legal Eu conheço Conheço a história Eu morava na Pé E o Cris Eu sou nascido E crescido aqui Paulistano Bom Então vamos mudar Vamos mudar de assunto Quer dizer Vamos mudar de assunto Vamos mudar de área E que a gente já Falou até de mais duas Rapidamente E vamos falar Da minha parte Que eu separei aqui Algumas coisas Para falar De nanotecnologia Eu vou E vou fazer a referência Porque é merecida Eu vi o O Nerdologia Falando sobre nanotecnologia Me impressionou bastante Algumas ideias Que foram faladas lá Eu vou falar Eu vou falar mais a frente Galera Nanotecnologia Nada mais é Do que você Mexer nas coisas Em nível atômico Ou seja Bem pequenininho Que nem salário Mínico Bem miudinho Assim Tem diversas áreas Que elas vão ser usadas Medicina E eletrônica Ciência da computação Física Química Engenharia de materiais E coisas Vem a partir daí O princípio básico É que você constrói A nível atômico Você está Mexendo Nos átomos A ideia é essa Chegar nesse nível Então vão ter coisas Gente De outro mundo Vindo por aí Para vocês entenderem Mais ou menos O que significa O tamanho disso De nanotecnologia Nanômetro Que é o termo Imagina uma praia De mil quilômetros De extensão Ou seja Você tem uma praia Maior Do que a distância Entre Rio E São Paulo Na verdade Quase três vezes É A distância de São Paulo Até Brasília Né Isso Olha só Para quem Para quem quiser Então você pega Essa praia De mil quilômetros Pega um Dão de areia De um milímetro E essa é a diferença Entre um nanômetro E um metro Nossa Para a coisa Ficar mais Absurdamente Tá Você comparar Uma bola de futebol Com o tamanho da lua É mais ou menos isso Nossa Um pouco maior a lua No caso Então assim É uma escala De tamanho Tão ínfima Que a gente As vezes Não tem Noção De tão pequeno Que é Agora Tem gente Que já Para variar Já vai ter gente Falando assim Lá vem esses caras Falando tecnologia Tão sem pica Coisa que não existe Essas coisas Estão aí Falar bobo Vocês já estão usando Já estão usando Eu Hoje mais cedo Estava fazendo uma busca Para pegar esse material E eu descobri Que Band-Aid Já usa nanotecnologia Caramba É Ele usa Uma 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 camada De prata Nanométrica Ou seja Bem ínfima Para melhorar A aderência Do Band-Aid Na sua pele Caramba Rapaz Eu ao invés de botar Um monte de prata Agora no meu dedo Para querer Ficar Para aparecer Eu vou botar um Band-Aid De volta Eu não sabia Que o Band-Aid Fica prata É Bom Se você quiser tirar Essa onda Você pode usar Um pedaço De raio-x Também tem prata É nele Olha só Se você pegar Eu acho que 100 quilos De 100 chapas De raio-x Ou uns 100 quilos De raio-x Passar Por um processo Químico Para separar Você consegue Uma grama Uma grama e meia De prata Ou um pouquinho mais Dependendo Que maravilha Tem coisas Tem coisas no mundo Que a gente joga fora E nunca sabia O valor que elas tinham Tecidos resistentes A mancha E que não amassam Nanotecnologia Sensacional Sensacional Raquete e bola de tênis Para aumentar A velocidade E o É a sequência Do quique da bola Preparadas Para ser mais resistente Capiamento de vidro E aplicação Anti-erosão De metais Eu descobri Que tem uma cera Americana De carro Que hoje Eles usam Um composto Um trabalho Nanométrico Para que Quando você passa A cera Ela reage Com oxigênio E adere No carro E ela Fica no carro Durante seis meses E seu carro Caramba Praticamente Vá d'água E a água Escorre do carro Fantástico Essa não era aquela Que eles vendiam Lá no Polishop Lá Que o cara Depois Metia a chave Em cima do carro Lá E não riscava Não Acho que não Essa não Não sei Eu teria que ver O programa novamente Para guardar o nome É uma Eu não lembro O nome agora Da feteira Mas é uma feteira Muito conhecida Nos Estados Unidos Mas aplicava Com rotoflex Não Não Você aplica Pior Você aplica Com esponjinha Na mão Você tem que comprar O rotoflex Não Não Minha meia Vivarina Não Não lembro O rotoflex É um polidor O rotoflex É um liquidificador O rotoflex O rotoflex Seria para muita coisa Não Igual a faca guinço Que cortava até Mal olhado Pois é A faca guinço Cortava tênis Cortava até As meias vivarina Isso Ninguém nunca testou Isso É um teste Que a galera Queria ver Se a faca guinço Cortava a meia vivarina Material Filtro solar Já usa Caramba Filtro solar Filtro solar Foi a melhor maneira De você fazer com que Ele tenha uma proteção Total Fazer com que Ele se aglutine De maneira correta E se prenda a pele Então eles usam Compostos Trabalhados Material para proteção Contra raio ultravioleta No seu óculos Provavelmente Já tenho Tratamento Tópico Para herpes E fungos Caramba Eu estou lendo uma lista E ela não diz muito Como Mas Tratamento Tópico Provavelmente Ele usa um composto Bem diluído Uma quantidade Nanométrica Para que ele atinja O fungo No fungo Mesmo Na herpes Porque a herpes É uma Uma coisa mínima Pequenininha Que está na tua pele E é difícil de controlar Justamente por isso Porque ela é muito pequena Então as vezes Você passa o remédio Mas não consegue pegar Nanocola Diz aqui Que é capaz De unir Qualquer material A outro Olha só Super bom Killer É Se vocês olharem Eu estou falando Sobre tecnologias Novas Foi a semana passada No H2 O cara estava desenvolvendo Um sistema Com uma fita Que imitava A pele de lagartixa Ele botava Na parede E ele ativava Ela ativava não Porque ela ativa Automaticamente Porque ela é Montada Nanotecnologicamente Com fibras Nanométricas E aí ele conseguia Aderir na parede Por causa Da eletricidade estática Que era afiada Entre Os pelinhos E a parede Eu tenho um amigo Que tem uma capa De celular Muito legal Que ela adere Qualquer superfície lisa Ele bota na parede E ele fica Só que a capa Não tem cola Não tem nada Sabe E ela adere Em qualquer superfície lisa Quando eu perguntei Para ele Eu falei Caramba Como é que eles fazem isso Ele só me respondeu Com uma palavra Nanotecnologia Mas aí também Eu saiba detalhes Ele deve ter comprado Aquilo no AliExpress Que ele viu O vídeo O anúncio E ficou apaixonado Pela ideia E provavelmente Mas realmente é muito legal Ela deve ter ali Nanopelos Que é como funciona A lagartixa Ela põe nanopelos Que aderem Ao Na verdade é assim Se você botar Uma quantidade enorme De cabelo Em algum lugar Ela vai arrastando Até parar Alguns fios Imagina aquilo Milimétrico Ele vai achando Poro onde não existe Para você Funcionar onde não existe Para a gente É verdade Exato E aí Ela adere aos elétrons Da superfície É mais ou menos Como funciona Sensacional Pó antibactéria Olha aí Paz Paz Isso é bom Pó antibactéria Que tem os robozinhos Ali dentro Bom Robozinho A gente vai falar depois Quando esses nanorobozinhos Estiverem usando Óculos de realidade Aumentada Aí ferrou Aí vai ser doido Para pilotar drone Nossa Nossa Nanodrone Aí acabou o mundo Aí acabou o mundo Produtos cosméticos Também já estão usando Produtos para limpar Materiais tópicos Né Sistemas de filtragem De ar e água Aí pô Quanto menor A fibra Que você usa no filtro Passa ar Mas não passa nada Né É Sistemas absolutos É Você só deixa passar o ar E trava qualquer outra Qualquer partícula Por menor que seja Que afinal de contas Nós estamos falando Espaços nanométricos Para passar Microprocess Quem não sabe Hoje microprocessadores Tem A razão de tamanho deles É nanômetro Você já viu Você já viu foto Dessas coisas Microscópio eletrônico Aumentada Que legal Eu vi algumas Cara Não sei se eram Microscópios eletrônicos Parece que é uma Parece uma cidade Vista de cima É Caramba que legal Eu nunca vi Fiquei curioso Cara Depois joga no Google Assim é muito legal Você ver essas coisas Eu lembro que a IBM Quando estava começando A desenvolver a tecnologia De nanométricidade E esse controle Né Porque basicamente Você quase pega assim Átomo por átomo E vai colocando Assim né E eles conseguiram Escrever a palavra A palavra IBM Com um negócio Do tamanho De nanômetros Assim Era super Pequenininho E tiraram uma foto Com um microscópio eletrônico Disso É muito legal Caramba Que bacana É muito legal E aqui uma das últimas Coisas que estão aqui É pouco de faces E superfície Com nanotecnologia Que não gera Micro risco Imagina você vai Fazer um polimento No Hubble Aí você risca A lente do Hubble E aí Agora olha Daqui de baixo Vem uma luz Refletida no risco Fala Meu Deus Vem um cometa gigante Para a Terra O mundo vai acabar Olha que doideira Né Então assim Agora Voltando O que eu falei antes E aí o Alessandro Assistiu Talvez Eu esqueci Alguma Vai lembrar Uma coisa Que eu achei O máximo Se falando De nanotecnologia E aí Complementando Toda essa loucura Que a gente está aqui Viajando É que como você Trabalha A partir do átomo A partir do momento Que a gente tiver Tecnologia De nanotecnologia Em casa Como hoje Você já tem Impressoras 3D Que imprimem A partir De um policarmo De um plástico De gesso Né Camada por camada Você vai estar Trabalhando Construindo coisas Átomos a átomos E é bom lembrar O seguinte Gente Um átomo É um átomo Você construir Um átomo Você pega Um elétron Um próton Um neutro Junta E cria um átomo Novo Só precisa De matéria Para desmontar E matéria Para montar Você precisa Ter matéria Você não Precisa ter A matéria Então você Não precisa Ter ferro Para ter ferro Não Calma Mas para você Transformar Um átomo Ou seja Pegar Dois prótons E juntar E fazer Um núcleo De um De um De um átomo A gente está longe De conseguir isso Edu Está muito longe A gente está Longe Mas nem tanto Porque a ideia Da transformação Como você está falando Ele está trabalhando Em coisas De nível O maior problema Hoje Para passar Dessa fase Que tem Hoje Você montar Um processador Nanométrico Para desmontar O átomo No caso É a energia Gerada por isso É você Com o processo De energia Lembrei que Você corta um átomo Vocês estão falando De fissão É gente Fissão nuclear Que gera uma bomba nuclear Ela explode Faz um estrago Do cacete Mas vamos com calma Porque nem toda Reação de fissão Gê aquela quantidade Absurda de energia É mas o que eu estava A ver Você está falando De processador Agora O que eu estava Além numa época É o seguinte Os processadores Hoje O que é Um microprocessador É basicamente Um Que conduz Energia E você Tem lá O zero e um O booleano O sinal passando Ou não passando E nisso Passa energia Energia Basicamente É o elétron Aí o que acontece Os caras estão fazendo Hoje Qual que está a limitação De tamanho Dos chips Por que eles não conseguem Ficar menores Porque O negócio ficou Tão pequeno Que você tem O átomo O elétron Ele não é uma matéria Ele tem aquela característica De ser partícula E matéria E energia E ele não está Ele não está Em um lugar específico Ele está Em uma nuvem De lugar E os caras Fizeram o fio Do microprocessador Menor do que Essa nuvem Do elétron Então o que Acontecia Às vezes Mesmo tendo O sinal aberto Que deveria Passar a energia De dar o sinal Do um O elétron Acabava pulando Para fora do fio E aí dava o sinal De zero Então aí Que os caras Começaram a ter Esse tipo de problema E hoje Os caras estão Partindo Para tentar fazer Não conheço muito De processadores Quânticos Que aí você Deveria ter O zero O um E você tem O meio Você teria Três opções Aí É a morte É a morte De todos nós Programadores Que dormimos E sonhamos Vendo zeros E uns Pulando na nossa Frente De repente Você vai ter um Dois Assim Ai meu Deus E eu sei Que os caras Estão meio que Resolvendo Essa limitação Do tamanho Do fio Do condutor Tal Com Processadores Quânticos Mas isso aí É outra história Eu precisaria Estudar Não conheço Bem Podemos fazer Até outro podcast Disso uma hora Dessas A gente pode Procurar um Engenheiro Da Intel Ou da AMD Que possa De repente Fazer um Esplanado Sobre isso Para a gente É super interessante Mas Voltando A questão Do nanômetro De construir Não a partir Do zero A partir da matéria Que você desmonta Também Ele estava falando Que há estudos Para isso Na verdade E claro Que é um Não é Para amanhã Não é Para daqui A dois anos Daqui a cinquenta A cem anos A gente Passaria Da era Da fabricação Para a era Da criação E Você não Teria Mais Nesses Bens De consumos Adquiridos Você só Teria um Bem de consumo Que seria O seu gerador De bens Vamos dizer Então Então você Ele dá Ele dá Até um Exemplo No Programa Vale a pena Dar uma olhada Lá Que você Chegaria em casa Sairia de casa De manhã Com um celular Um smartphone Com seu óculos De realidade aumentada Vamos colocar Dentro do nosso assunto Quando você Chegasse em casa De noite Seu óculos Teve upgrades Upgrades De processador Upgrades De áudio Upgrades Sistema De refrigeração Ou seja Upgrades E aí você Pegava Botava teu óculos Na máquina Ele ia o teu óculos Construía um novo Simplesmente Acabava com Todo o problema De lixo É verdade Porque todo o lixo Na terra Seria Transformado Em alguma coisa E isso nos faz Lembrar O carro movido A motor De fusão É de fusão De volta Para o futuro De volta Para o futuro Ele era movido A plutônio Depois ele era Movido a lixo É Depois ele Virou lixo Porque ele faz A puta Opção Não lembro direito Puta Não lembro Cara Eu sei que ele Põe umas cascas De banana Ovo Ovo E Lixo Lixo Porque na verdade Ele está Só transformando Átomos A gente já Falou aqui Alguns minutos Atrás Quando você corta Um átomo No meio Você gera Uma reação De energia Vamos lá Um elétron Você perdendo Aquilo é energia Se você tivesse Uma câmera Que tivesse Como Ela simplesmente Geraria energia Para a câmera Que está Desfazendo o átomo Funcionar É meio louco Mas vira um moto Perpétuo Uma coisa Bom Tecnologia No futuro Em nanotecnologia Essa sim Foi a que eu achei Mais É É doido isso É É uma coisa Assim Mais de longe Vai rolar Mas Muito mais No futuro Talvez nunca role Até mesmo Porque não é Interesse dos Vamos colocar Verdade Mas tem coisas Mais perto O robozinho Como o Alessandro Falou O robozinho Que vai Vai fazer as coisas Pequenininho Você está com Uma doença No estômago Lá Vamos colocar Que você está com Uma úlcera No estômago Você vai engolir Uma pílula Que está cheia De robozinho A pílula Não é Para dissolver Ela não é Solúvel Vamos colocar Quando ela bate No estômago Ela vai abrir Uma porta E vão sair Os robozinhos Para cauterizar Sua úlcera No seu estômago Elas vão cauterizar Cauterizar A sua úlcera Vão entrar De volta Na cápsula E vão E a cápsula Vai sair Bom Vocês sabem como É aí Você vai engolir O remédio E o remédio Vai sair De você vivo Vamos dizer assim E aí você Desmonta ele Depois É Aquela cápsula Que você pode fazer Obviamente Você vai limpar A cápsula Vai fazer um tratamento Químico Desmontar E montá-la de novo E aí fazer Tudo de novo Dar para outro paciente Para operar o paciente Por dentro E aí você tem Várias Você tem que alavar Antes Deixar limpo Uma lavadinha Antes Dá para o próximo Mas se você levar Em consideração Que a gente está falando De coisas Nanômetros Uma própria solução De limpeza Seriam robozinhos Que comeriam Destruiriam Todos os Micro-organismos Em volta Daquela Cápula Ou seja Você deixaria Neutro Totalmente O ambiente Que ela estaria Depois Vai tomar O Yakult Ao invés de trazer Lactobacilos Vivos Ele vai trazer Um exército De nanorobôs De nanorobôs Os nanorobôs Vão entrar lá dentro Para trabalhar Essa é outra Discussão interessante Quem ganharia Numa briga Os lactobacilos Ou os nanorobôs Depende Depende Se os nanorobôs Estiverem usando Os bóculos De realidade aumentada Para não rolar Pouco amigo Na disputa Talvez Talvez Não falta É o uso Da tecnologia Porque ela está Vindo aí Com várias outras Coisas E tratamento dentário É uma coisa Que você vai Cara Eu vi uma Em tratamento dentário Hoje Qual é a maior Neura de todo mundo Que vai no dentista O barulho do motor E você imagina Você pega uma solução Põe na boca Aquela solução Direcionada Por comando Para ficar naquele dente Ela ali trabalha E limpa Toda a superfície Do teu dente Destruindo toda A cárie Porque a cárie É uma bactéria Ele vai lá Mata a bactéria Destrói Recolhe Destrói ela toda Desfaz ela toda E aí você Cospe Aquela solução Que está na tua boca Porque senão Você vai engolir E aí você Cospe os robôzinhos De volta no frasco Ou de volta Num copo Para o seu dentista Levar para a limpeza E aí é só Ou você Simplesmente Antes de cuspir Jogaria uma outra Solução de cálcio Na boca Para eles Colarem esse cálcio Atomicamente No teu dente E obviamente Reconstruir o dente Todo As camadas Todas as camadas De dente Até a externa E teu dente Voltaria a ser Exatamente Como ele era Falta muita coisa Para isso acontecer Principalmente As empresas De pasta de dente Aceitarem isso É Eu não sei se precisa De nanorobôs Para tratamento dentário Não Porque tem pastas Que eu vejo No supermercado Lá E elas Removem 99% Não Tem pasta Que já trabalha Com Partículas De elementos A nível Nanométrico Também Só que é uma coisa Pense assim Você comprou Um robô Para destruir Cary Você joga ele na boca Ele destrói Cary Onde ele acha A Cary Você faz um bochecho Com um compostinho Lá de cálcio Que pode ter o que? 10 ml cálcio Ele vai E fecha O local Que a Cary Ele encontrou a Cary Depois ele volta Você cospia ele Ele volta lá Para uma Quartuzinha E limpa Com outra Violeta Ou seja Você compra isso Uma vez E nunca mais Você vai comprar Pasta de dente É verdade Nunca mais E nem escova Se os robôs Envolarem e limpam Nem escova E nunca mais Você vai ao dentista É Você viu Saiu Saiu outro dia Assim Acho que X profissões Que não existirão Dentro de 10 anos Dentro de 20 anos Tem tipo Umas linhas Saindo assim Possivelmente Vão deixar de existir Assim O programador Não está numa delas Viu Ainda bem Que bom Ainda bem Mas dentista Estava? Não lembro Era mais caro Tipo assim Bibliotecário Sabe Eram umas coisas Mais É Você sabe Como é que diz Mais burocráticas Antes da gente Ir para o terceiro tema Que é o tema Do nosso convidado Do nosso convidado E parceiro Sabe que Os carros Autômano Autômano Automato Vão Acabar Com o taxista Acabar com tudo Motorista de caminhão Sim O taxista Que vai vir O mais O mais afetado Rapidamente Porque você entra no carro E fala Carro me leve Para o endereço tal E detalhe Ele leva no caminho Mais curto Sem dar a volta Sem enrolar Rápido Aqui no Rio de Janeiro Se um turista Pede Para ir do centro Para a praia de Copacabana Tem taxista Que leva Sim Mas faz isso Via ponte Rio Niterói É coisa rápida Eu sei Eu vou Porque desvio Aqui Que é rápido Eu conheço A gente conhece As peças Sabe como era Que tristeza Mas é coisas Que acontecem E assim Então Isso é Voltando A tecnologia Né O carro Que se dirige Mas tem uma tecnologia Que dentro de alguns anos Já vai estar Rodando Em todas Em grandes cidades E logo Vai estar no mundo todo Sem dúvida Se Deus quiser Vai diminuir E muito A taxa de mortalidade Verdade Bom Agora a gente vai passar Para uma parte Assim Falando de tecnologias E tecnologias Que estão acessíveis Para todo mundo Principalmente Se você fizer um curso Na Game Escola Pode procurar O link Aí embaixo Do vídeo Se você estiver Vendo no Youtube Vai estar aí embaixo Se você estiver Direto no nosso podcast Lá no nosso blog Está aí do seu lado direito O bannerzinho Hoje Quinta-feira Ainda não tem Mas quinta-feira Já vai estar aí Vai estar verdinho Lá Game Escola É só você clicar Que você vai direto Para a página De informações Da Game Escola Onde você pode Botar seu e-mail E aí Receber várias informações Da Game Escola Hoje em dia A programação É uma tecnologia Que está Bem mais acessível Né Alessandro? É Sem dúvida Na verdade Assim A gente A gente A gente Sabe que tem Existem dois tipos Básicos aí De programação Que as pessoas Conhecem mais Que é a programação Procedural Que é aquela Onde você digita Aquele Caminhão de códigos Que é Bem menos acessível Principalmente Para a geração A geração Que não Não dá Subar De De interface Hoje a gente Vive Interfaces Gráficas Em tudo Tudo é muito fácil Tudo é muito acessível Então para quem Nunca teve contato Com programação Diferente Do Cris Por exemplo E eu Que a gente Começou Com a programação Na década de 90 E Não sei se o Cris Pegou alguma coisa Na década de 80 Enfim Onde a gente Só tinha Programação Procedural Pouco depois Veio a programação Orientada a objeto Onde Tudo já Facilitou Já podia desenhar As suas telas Com os elementos gráficos Mas nunca dispensou A programação A codificação E existe E existe um Tipo de programação Que é Menos conhecido Mas é Super acessível Que é a programação Orientada a eventos E é com esse Tipo de programação Que a gente Lita lá na Game Escola Onde a gente Os sistemas Os sistemas de programação Orientados a eventos As linguagens De programação Orientadas a eventos Torna tudo Muito mais simples E acessível Com essas ferramentas Que a gente trabalha Lá na Game Escola Legal Por falar um pouco Da Game Escola Que é pra galera Entender Que Por que que eu achei Que seria uma senhora Parceria Os nerds Com a Game Escola Quando a gente Tava na BGC Eu e o Alan Eu sabendo do gosto Que o Alan tem Sobre programação De jogos E demais Levei ele lá O Alan sentou Na cadeira Cara Tava rolando Uma apresentação De uma Instrutora do curso Ele sentou na cadeira Do lado do menino Lá Que tava vendo E eu tive que Praticamente arrastar Ele da cadeira Porque Ele não queria mais Sair dali Porque É muito interessante Eu vi lá Ela programando Por eventos A caixa Ela professora Ela até pouco tempo Atrás Ela era aluna Da escola Hoje é professora Ela tava lá Mostrando O evento Era uma caixa Que caia E A caixa caia Só caia Ela falava Mas uma caixa Que cai Não só cai Aí tem todo Um processo físico Aí ela ia falando Ela pode bater Ela pode bater Em outra caixa E mover pra lá Pra cá E ela foi A partir disso Eu também não Quis ficar mais um Em cima ali Aí ela tava mostrando Como funcionava E tudo mais E a game escola Mostrando isso Basicamente criando Um evento de jogo Um evento De algo caindo Num ambiente de jogo Mas vocês também Ensinam a criar Aplicativos Também Também Na verdade Assim A game escola O nosso sistema Ele é Ele é muito mais Voltado pra jogos E Mas a gente Até pra gente Demonstrar O O O potencial Das ferramentas Que a gente usa A gente desenvolve Alguns aplicativos Também E na verdade Assim A criatividade É o limite A gente A gente Mostra A gente Não 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 se Não resume Nosso trabalho Só a mostrar As ferramentas A gente coloca Muita aplicação Prática ali E Desenvolve Muita coisa Junto com os alunos Mas na verdade Assim Partindo dali A partir do momento Que ele entende Todo o funcionamento Da Plataforma Que ele de fato Absorve aquilo ali O céu é o limite Mesmo Eu já vi Algumas ferramentas Assim Sendo criadas No Brasil E o mundo Assim Com as mesmas Ferramentas Que a gente usa E coisas assim Incríveis Jogos de Muito sucesso Jogos famosos E Aplicativos Muito bacanas Também Desenvolvidos Com a mesma parte É Eu Vou falar Pro pessoal Que a gente Tinha deixado Pendurado Uma novidade Pra esse programa E Vai sair Um aplicativo Por enquanto Só pra Android Então O inglês Fone Não vai sair Nunca Quase Quase No que Depender Da game Escola É fácil Sair Porque Assim O método Que a gente Usa Também Ele Ao final Depois do Desenvolvimento Você pode Compilar Aí Pra O mesmo Projeto Não precisa Refazer Ele Requantificar As nossas Ferramentas Com Android Iphone Windows Phone Aquele Surface RT Que não usa Windows Aquele Surface Com menos recursos Xbox 360 Xbox One Etc Dá pra fazer Joguinho Pra botar Na live É isso? Dá Dá sim Na verdade Você Os jogos Da game Escola Se você Ativar Tem uma Forma De você Ativar O seu Xbox Como um Kit De desenvolvimento E aí Ele te Permite Que você Pegar O jogo Via USB Colocar E rodar Pra você Testar E Depois do jogo Realmente pronto Testado No aparelho Você submete A live E manda bala Eu não sei Exatamente Por que Vocês vão Lançar Inicialmente Só pra Android Mas assim Existem Algumas Questões De cadastro Na verdade Eu vim Desenvolvendo Ele em Outro Serviço Não Não É Programação É um Serviço Entendi Entendi E a gente Vai ver Se Futuramente A gente Vai Aprimorando A relação Com Game Escola Vamos aprofundar Nossa parceria A gente Desenvolve A gente Bota Os alunos Pra Desenvolver Até pra Já Deixar A oportunidade Pra eles Desenvolverem Que já Estão disponíveis No mercado E vocês Vão poder Rapidamente Ter ele Disponível Para as Plataformas Que eles Quiserem É É um App simples Que na verdade Ele vai Estar sim Por enquanto Vai dar Acesso A diversas Páginas E sites Que tem O nosso Conteúdo Nosso canal Do Youtube Nossa comunidade Nosso grupo Do Facebook O nosso blog O nossos podcasts Vocês vão escutar Direto No Seu celular Android O Instagram Da paternidade Da internet Não Tá no Instagram Porque tem uma alimentação No serviço Mas tá no Pinterest Você também tem Né Vai ter um Pinterest Meu lá Que tá de onda Só pra manter lá Um Campo Vai ter um pouquinho De cada um Lá tem uns canais Dos Dos De todos os Colaboradores daqui Ou todo o pessoal Do blog Né Quem tem algum Serviço separado Vai tá lá dentro Mas em breve Assim A gente vai ver a aceitação Claro Que a gente tem Ouvindo E aí a gente passa A ver na parceria Com a Gamescola O que a gente pode resolver Pra ir sim E lançar em outras Em outras Plataformas Mas se vocês Não pedirem Pra gente A gente não tem Como saber Que vocês Querem Em outras Plataformas O link Vai aqui embaixo Mas voltando A Gamescola É Estaria Rapidamente Alessandro Assim Pra uma pessoa Que vai pra Gamescola Começa o curso Na Gamescola É um curso Virtual né É Pode ser É Ela pode É No caso Faro de Curitiba É um curso Virtual né Isso Por enquanto sim A gente está Finalizando aí Duas unidades Franqueadas Em São Paulo A gente não pode Revelar muitos detalhes Ainda Porque a gente ainda está Ainda está fechando O contrato Assim está fechado Já está Na verdade Já está em processo De avaliação De revisão Do contrato lá Mas a gente já Negou Em breve Vocês vão poder Complicar novidades Vão ter duas unidades Físicas Em São Paulo E tem Outras de negociação Mas hoje O que a gente tem Pronto É a unidade física Que é a nossa sede Nossa matriz Que fica No centro de Curitiba E o curso Online Para todo o Brasil É O aluno faz o curso Você fala aqui Em Oito semanas né Dois meses Ele já está programando Já está fazendo Mas me deixa Me deixa clara Uma situação Caso ele precise De um Como é que funciona Então Funciona assim A gente A Guima Escola Ela sempre se propôs Desde o início Desde os primórdios Da Guima Escola Onde Que o aluno Ele já fizesse Um jogo Na primeira aula Então na verdade Na primeira aula Ele já vai fazer Um jogo Já para deixar A coisa quente Deixar o aluno animado E mais a frente A gente vê A gente vê sim Aulas onde a gente Tem a visão geral Da ferramenta E tal Que é a aula Um pouco menos dinâmica Mas as aulas Elas já são Muito práticas E muito dinâmicas Então na verdade Na primeira aula Ele já vai fazer Um jogo Completamente funcional A gente A gente A nossa promessa O nosso negócio É fazer com que O aluno saia do zero E torne um desenvolvedor De jogos e aplicativos Capaz de Realmente desenvolver Qualquer coisa Em apenas oito semanas Só que o que que acontece Existem aqueles Existem alunos Que são mais Mais fazedores Aqueles alunos Que mal estão Aprendendo Já estão executando A gente tem um aluno Que ele Conheceu a gente Também lá na BGC O nosso stand Lá na BGC Foi um grande sucesso A gente realmente Conseguiu chamar Muita atenção Principalmente no último dia Que a nossa equipe Foi vencedora Da Brasil Game Jam A gente tinha uma equipe Lá com três alunos Os alunos foram vencedores Por unanimidade Ganharam assim De escolas renomadas Que estavam lá Na Brasil Game Jam Então isso deu uma visibilidade Para a gente Muito grande Então o stand Foi um sucesso E a gente teve um aluno O nome dele é Guilherme Gustavo Ele é de Belo Horizonte Tem até um canal No Youtube também E ele comprou o curso Lá no final de semana Da Brasil Game Cup Ele começou a desenvolver O curso no dia 11 de abril Hoje são 12 de março E ele não está com um jogo No Google Play Ele está com dois jogos No Google Play Vocês podem procurar lá É atirador espacial É o nome do primeiro jogo Que é um jogo Adivinhem É de nave De navinha E tem um jogo Chamado Tone Quadrado É um jogo muito criativo Onde o personagem principal É um entregador de flores Sensacional Então assim Ele realmente Conseguiu construir Muito rápido Ele se dedicou bastante E consumiu muito informado Mas a gente também A gente também tem Mais material Para aqueles alunos Que precisam Que primam de um conteúdo Preferem um conteúdo maior Então após as oito semanas De aula Onde todo o conhecimento É passado para ele A gente Ele tem acesso A um segundo módulo Que é o módulo De experiência Onde a gente Fica um ano Desenvolvendo com o aluno Ele recebe uma aula Por semana Onde ele vai desenvolver Uma série De jogos E ativos Para um exemplo Do que ele pode usar De como ele pode usar As ferramentas Que ele aprendeu Nessas primeiras oito semanas Mas são videoaulas Então o aluno Pode ter dúvidas Então como é que a gente Pode sanar essas dúvidas Como é que a gente pode Dar um suporte Em tempo real Para esse aluno Na verdade No ambiente online Tem a área da comunidade Onde ele pode postar dúvidas Compartilhar conhecimento Com os outros alunos A gente como professor A gente Eu Na verdade O responsável Pelo ambiente online Tem a colaboração Dos professores Da sede Na game escola Mas sou eu Quem supervisiona Então muitas vezes Eu estou lá pessoalmente Respondendo as dúvidas Dos alunos Mas olha Posso dizer que surgem poucas Os nossos vídeos Eu já trabalho Com esse ramo Desde 96 Então na verdade A gente tem um método Muito didático Que gera poucas dúvidas Para o cliente Mas se ele está Realmente com algo Cadeludo Que ele não está Conseguindo andar Ele pode Ligar para a sede Para falar com o professor Se identificar com um aluno Do curso online A gente já identifica O cliente lá pelo sistema E o professor Dá o suporte para ele Via telefone Na hora E com quaisquer As ferramentas Que forem necessárias A gente tem Enfim A gente pode Usar o Skype Com tela Com a tela capturada Para ir acompanhando o aluno Enfim Mas posso dizer Que isso não acontece Com frequência O pessoal ainda tira Uma dúvida ou outra Lá na comunidade Mas raramente Precisam de suporte Devido à qualidade Mas se precisar A gente tem todo esse Todo esse suporte À disposição Legal Então o teu curso O cara Em duas semanas Ele está produzindo E aí Em duas semanas Em dois meses Ele está produzindo Dois meses E ele tem mais Dez meses de curso De vamos dizer assim Não necessariamente Curso Vamos colocar Mas Um suporte São mais 48 semanas Dá um total De 56 semanas de aula Mas ele não pode Consumir antes Ele pode consumir antes Porque ele recebe Todo o material Ele recebe Todo o módulo 1 E aí Oito semanas depois Ele recebe Todo o módulo 2 Ah sim Mas a gente sugere Que faça uma por semana A gente sugere A gente dá Essa como sugestão E se for A gente gosta De consumir mais Então ele pode consumir Ele pode na verdade Terminar o curso antes Mas a gente sugere Uma aula por semana Para dar o tempo Da prática Os exercícios Sim Claro Eu acho muito interessante Assim Quando você tem Linguagens Que agilizam A construção Principalmente Que é uma questão De visualização Do fato Como você disse É evento Caiu Bateu Bateu Ficou Aí eu tenho Caiu Bateu E tem Ficou Você tem Três eventos Separados E aquilo gera Um resultado Sim Ele Na verdade Ele é tão Simples Quanto Parece Quando a gente Narra o funcionamento E ele não tem Nada de complicado Visualmente Quando a pessoa Bate o olho E vê aquela tabela Enorme De condições Esse evento A pessoa Estava um pouco Ali Falar Nossa Quando eles Estavam falando Parecia tão fácil Mas é fácil Com a didática Que a gente tem Com a ordem Que a gente Estabeleceu De passar Os conhecimentos Para o cliente A gente torna As coisas Para o aluno A gente torna As coisas Simples Assim Você cruza Condições Com eventos Enfim É muito bacana É realmente Muito simples Quem vê Se apaixona Vocês tiveram Contato lá Vocês veem Que é realmente Muito Muito simples De usar É tudo Muito intuitivo É realmente Fascinante E ao mesmo tempo Tem ações Que tem Grandes produções Feitas Nesse sistema Como Freedom Planet Por exemplo Five Nights at Freddy's The Skates Que saiu Inclusive Para Xbox Playstation 5 São produções Grandes Feitas Com a mesma Técnica Que a gente Usa Na game Escola Pris Oi Estou escutando Aqui O papo Está bom É mais Tuário Você ainda Está aí Estou só Admirando Se tiver alguma Perguntar Estou só Esperando sair Em São Paulo Para poder fazer Porque Por mais que seja Um cara de TI Eu detesto Coisa Curso Não presencial Então Cara Assim A vantagem O curso online Ele tem A vantagem De você poder Estudar Em qualquer Hora Qualquer Lugar Enfim A qualquer Tempo No teu Tempo E é claro Que exige Algumas Algumas Exige Algumas Alguma Alguma disciplina Talvez um pouco a mais Do que o Do que o curso Presencial O curso presencial Você Meio que Acaba se obrigando A estudar Você está ali No ambiente Etc Mas Cara Assim Foi legal Você ter colocado Isso daí Porque Na verdade Esse é um dos Argumentos Que a gente Muitas vezes Tem Para a pessoa Que as vezes Fica procurando Um motivo Para não fazer Ou está só mesmo Colocando um argumento Mesmo Que ela não se sentiu Convencida ainda Então eu vou te apresentar Um contra-argumento Bem bacana A gente A gente tem No nosso curso online A gente oferece Garantia incondicional A gente entrega Todo o módulo 1 Todo o módulo 1 Você vai fazer Você vai fazer O módulo 1 Ou não Sei lá Você vai fazer As primeiras aulas E você pode solicitar Se você não gostar Se não for aquilo Que você estava imaginando Você pode pedir O reembolso total Não precisa dar explicação Você pode falar Simplesmente Não gostei Aí você vai falar Assim Pera aí Agora Você tinha me dito Que Que você entrega Todo o módulo 1 De uma vez E eu vou receber O material Com as 8 semanas De aula Que já entorbe Do jogos e aplicativos E eu vou simplesmente Poder pedir o dinheiro De volta Sim Aí você vai dizer Mas se eu tivesse Assistido todos os vídeos Tudo bem Fazer o que Se você não gostou E aí cara A Gamescola Eu vou falar Uma coisa bem legal Para vocês A Gamescola Ela não é Não é muito antiga Na verdade Ela acabou de fazer Um aninho Nesses modos A Gamescola tem 2 anos Mas ela era inicialmente Só um curso online E era assim Algo muito Digamos Muito simplório O material Era basicamente O mesmo As aulas foram Todas regravadas Quando a gente Deixou o projeto Mais a sério Mas na verdade Ela no início Era só um curso online E esse curso online A gente já comercializa Há quase 2 anos Mas nesses moldes Que ela tem Com a 7 física Lá em Curitiba Um projeto Mais profissional Com uma equipe grande Por trás E todo esse suporte Ela tem pouco mais De um ano Mas já tem um ano E a gente tem Uma quantidade De alunos Razoável Quantas vezes Vocês chutam Que já pediram Que já pediram A garantia Ou quantos por cento Dos alunos Vocês acham Que pediram de volta Ah imagino que muito pouco Cara Ou nenhum 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 Eu digo com o maior orgulho Cara Que até hoje Nenhum aluno Pediu dinheiro de volta Porque assim Se o aluno Nos primeiros 8 Nos primeiros As primeiras 8 semanas A gente Como eu falei A gente entrega Todo o módulo De conhecimento Depois vem o módulo De experiência O aluno Se ele pedir a garantia Ele só não vai ter O módulo de experiência Porque o módulo A garantia São 30 dias Você tem 30 dias Para testar o produto E o módulo de experiência Ele é entregue Com 60 dias Então assim O que a gente tem Na verdade São alunos Que ficam muito apaixonados Que acham Que na verdade O valor Que eles Eles pagaram Assim que o curso Vale muito mais Que o valor Que eles pagaram Hoje Quem preferir Pagar o curso Todo dura Pouco mais de um ano São 56 semanas Se você for fazer Uma aula por semana Que é o recomendado Então se você parcelar Em 12 vezes Ele sai 68,10 Somente hoje Então é muito acessível Então que as pessoas Acham que na verdade Elas encontram O curso presencial Geralmente é mais caro Também tem essa O presencial Por ter uma estrutura Maior envolvida Geralmente ele é mais caro Então assim Você tem a mesma qualidade Do curso presencial No curso online Por só 68,10 Por mês Se pagar em menos vezes Ou a vista Tem desconto E é isso Então assim As pessoas ficam apaixonadas E acabam Não pedindo reembolso Não só para poder Continuar na aula Continuar sendo um aluno Por que se faz Da Brasil Game Jam Porque os alunos Tacam A gente leva para Brasil Game Jam Assim quem achava Que isso aí era a balela No início Que a gente começou A divulgar isso aí Viu que Não só foi verdade Como o nosso time Ganhou a Brasil Game Jam Está divulgado Em tudo quanto é lugar É só pesquisar Fazer qualquer pesquisa No Google Então assim Os alunos Não pedem o reembolso Porque eles querem Continuar no time Querem continuar fazendo o curso Ficam muito satisfeitos E querem receber Os outros módulos também Querem continuar Contando com o suporte Então assim Te convido A dar uma chance Para o seu módulo online A gente vai ter Prazer Prazer não Vai ficar triste Se você não te atingir Mas não atingir As suas expectativas Mas a gente promete Que a gente devolve o dinheiro Sem condição nenhuma Convite aceito Cara E a questão não é É mais porque eu gosto Assim Não é que eu Assim Eu prefiro muito mais O presencial Porque eu gosto De tipo De ter o contato com a pessoa De fazer o networking De conversar Eu acho que Isso é uma experiência Muito rica Então A gente Quando eu te Se eu tiver a opção Assim Você fala assim Tem o curso online Tem o curso presencial Eu vou querer Muito mais o presencial Gosto pessoal meu Falei Isso é coisa a mim Entendeu A gente Na escola Lá em Curitiba E é isso Que a gente está levando Para as unidades branqueadas Então se você Se você está ouvindo O podcast E tem interesse De repente Ter uma game escola Na sua cidade Você pode entrar Em contato com a gente Também Pode entrar em contato Com o pessoal Do Nós Nerd Que são nossos parceiros E podem facilmente Remediar esse contato Porque no curso presencial A gente procura Criar um ambiente Onde as pessoas De fato Não querem ir embora Na nossa fanpage Facebook.com.br Gameescola Tem muitas fotos Da sede lá Então assim Tem as nossas avaliações A gente fica muito satisfeito Em ouvir Em ler Avaliações Tipo Melhor escola Que eu já fui Na minha vida Melhor escola De todas Enfim A gente disputa Muito isso A gente está com a avaliação E praticamente Todos os alunos Deram nota máxima Para a gente Lá no Facebook E realmente É um ambiente Eu compreendo você Perfeitamente E o ambiente online Ele não é melhor Do que o ambiente Presencial Só é diferente Mas o ambiente presencial Que a gente Que a gente cria Também é Realmente é sensacional E quem vai Também se apaixona E enfim Lá em Curitiba Nem dá para vender Curso online Direito Porque o pessoal Vai até a sede A sede é num lugar Muito acessível Bem no centro E o pessoal Se apaixona pela sede E acabam preferindo Fazer lá o presencial Porque realmente É diferente Você está ali Com contato Com todo mundo Com os alunos Com os professores A gente compreende O curso online Ele vai mais Para levar informação Para quem De repente Ainda não conta Com a sede física Então Enfim Então O convite está aí A gente pretende Levar também A Gamescola Através de Workshop E através De eventos Pelo Brasil Inclusive Estou As ordens Aguardando o convite De vocês Para visitar A cidade de vocês Também Maravilha A gente conseguiu Organizar A gente consegue Trazer Gamescola Para fazer um Workshop Em Belém Cara Olha só Eu vou entregar Para vocês Então agora O negócio Primeira mão A gente está Finalizando A formatação De um Workshop Não é uma Palestra De uma horinha Onde eu só Vou falar E as pessoas Só vão assistir Não É um workshop Mesmo de duração De 3 ou 4 horas Onde as pessoas Vão de fato Participar Ativamente Da criação De um jogo Workshop Totalmente gratuito Que está só Para a gente Divulgar mesmo O nosso trabalho Levar esse método Que está funcionando Tão bem Em Curitiba E para os outros alunos A gente tem alunos Do Brasil todo Mas a gente quer Estar ali presente Desenvolvendo Com os alunos Então Isso que vocês viram Na BGC Vai acontecer Num workshop Todas as pessoas Independente Do talento Que elas tenham Seja mais para o desenho Ou mais para a criação De enredo A gente está montando Um formato Assim Muito legal Onde eu posso te garantir Que todos os visitantes Todos os presentes No workshop Vão participar Ativamente Da criação De um jogo Ali Na hora Online Desenvolvido na hora Para todo mundo Nada ensaiado Nada projetado A gente vai criar Junto A promover A criação Do curso Ali Na frente De todo mundo Todo mundo junto Todo mundo participando E Ô Igor Não vai ficar Bagunçado E vai ser organizado Dá para fazer Um jogo Em três horas Dá Do jeito que a gente Está fazendo Assim A gente Na verdade A gente A gente vem encarando Desafio Após desafio Com a gamespola Assim Desde que a gente Colocou como objetivo Essa coisa De ser acessível De ser fácil De ser simples E assim Esse O fato De a gente Ter ganho A Brasil Game Cup A Brasil Game Jam Perdão A Brasil Game Cup Mostrou Que a gente Realmente está No caminho certo Os meninos Ganharam idade Sabe Então assim Utilizando as nossas técnicas Fizeram o jogo Muito rápido Sabe No último dia O pessoal estava Correndo para entregar Os jogos Lá E os meninos Estavam Patrocinados Pela TNT Lá Estavam lá Conversando E se divertindo E tomando Energético Lá Relaxando Só esperando os jurados Chegarem Porque o jogo Já estava pronto Sabe Então assim A gente vai encarar Esse desafio De fazer um jogo Junto com a galera Sem nada preparado Construído ali Com sugestões Com Ideias do pessoal Ali que vai brotando Na hora do workshop A gente vai construindo Vai ser muito legal E tá Primeira mão A gente não divulgou Isso em lugar nenhum Ainda E Se quiser convidar A gente aí Fazer Para fazer Esse workshop Em parceria Com nós nerds Aí Na Belém Tamo junto Tamo junto Eu vou dizer Para você Eu estive lá Na parte Da Brasil Game Jam Sábado Eu fui lá em cima Perceba o pessoal Que estava programando O pessoal Usa Game Escola Estava Com o projeto pronto Legal Já estava pronto Eu cheguei lá Sábado de tarde Estava o projeto pronto Aí eu perguntei Mas e aí Não A gente já Já está tudo pronto Agora a gente está Só testando E lapisando No sábado Estavam lapidando E olha Eles começaram Eles começaram tarde O que acontece O tema que foi sorteado Foi Rio de Janeiro E os meninos Os três eram de Curitiba Então eles tentaram Fazer um jogo Sobre cultura Local E tal E viram que não conseguiam Então eles não tinham Elementos suficientes Eles não conheciam A cultura do Rio de Janeiro Suficientemente Para fazer um jogo Que explorasse muito A cultura do Rio de Janeiro Eles queriam fugir Do tema violência E tal Mas é E que iam criar Um jogo em cima Da cultura carioca Mas só que lá Pela metade Então assim As primeiras Sei lá Doze horas Foi tudo jogado No lixo Porque eles abandonaram O projeto E recomeçaram do zero O pessoal já estava Trabalhando no projeto Desde o início Eles tiveram que recomeçar Do zero Mas aí conseguiram Finalizar o Johnny Rio Que ficou Sensacional Eu dei uma olhada rápida Um side-scoring Muito legal Eles vão lançar? Já lançaram? Como é que ficou? Então o Johnny Rio Pois é Ele foi feito Em 48 horas Então ele era Um jogo Completamente jogável O jogo realmente Estava pronto Mas Ele A gente queria lançar Lançar ele Tendo a certeza Que não tinha Absolutamente Nenhum bug Então O jogo Ele não está Sendo modificado Só está Em fase agora De correção De bug E também De Adaptação Para controle Touchscreen Porque a gente Vai lançar ele Simultaneamente No site Da Game Escola Para download Para a versão Para PC Mas vai lançar ele Para Android Também Adaptado para controle Touch Então foi só Por isso Que a gente Não subiu Ele ainda Mas já está Finalizando E nos próximos dias Já vai estar Disponível No site Da Game Escola E aí Como é que chama O jogo? Então O jogo Chama-se Johnny Rio Na verdade O tema Do jogo Era Rio de Janeiro E eles Tentaram fugir Do tema Violência Não conseguiram Na verdade Isso Foi até Essa dificuldade Foi até Objeto De uma reflexão Deles Lá Para os jurados Onde eles Acabaram De certa forma Sendo vítimas Da violência Que hoje A gente sabe Que é muito comum Nas grandes cidades O Rio de Janeiro Não é exceção E eles foram Vítimas Da violência No sentido De que eles Não conseguiram Fudir do tema Violência Então na verdade O jogo Johnny Rio É um jogo Onde o protagonista Ele sofre Ele se chama Johnny Rio O jogo não se passa Necessariamente Na cidade do Rio de Janeiro Mas na verdade Você vê vários pontos Que fazem referência Ao Rio de Janeiro Mas o Johnny Ele é um Um rapaz Que ele Cansou De De ter Da violência Na comunidade dele Sem solução E ele tenta resolver A violência Com as próprias mãos Esse é o enredo Ele parece Parece simples E clichê Mas na verdade No final Tem um plot twist Eu não vou falar Para dar spoiler Mas tem um plot twist Uma reviravolta Muito bacana Na história E que acontece No final do jogo E surpreende Todo mundo E faz todo mundo Parar para refletir Então eu acho Que o enredo Inclusive Foi uma das coisas Que tocou Os jurados Não só a jogabilidade E tal O resto do jogo A parte gráfica Ele foi feito Totalmente Em pixel art Com aqueles Gráficos retrô Então eu acho Que isso aí Foi Pegou Assim Acabou fazendo Que o jogo Se destacasse No meio dos outros Que eram Todos 3D Enfim Mas eu acho Que o elemento Pegou bastante Os jurados E fez Com os itens Que fez a gente Ganhar por unanimidade Pede para eles Compilarem Para o Windows Phone Também Para todos os Seis usuários De Windows Phone Usuários De Windows Phone Está virando Quase a torcida Do América Andar de Kombi Vai ter Vai ter uma conferência Aí cara Vai ter uma conferência Com todos os usuários De Windows Phone Do Brasil Um evento Ele vai acontecer No salão de festa De São Paulo Vai zoando vocês Vou puxar da tomada Aqui o videogame E vou cortar vocês Bom Mas Só para a gente finalizar Eu espero que O Johnny Rio Quando saia Vocês mandem para a gente O release Nós temos a coluna Nós Indies Onde nós divulgamos Jogos Indies Nós divulgamos O jogo lá Da própria PGC Que é o Sky 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 Não Espera aí Espera aí Não vamos falar besteira Está aqui Está aqui no Está no Nós Nerd No grupo do Nós Nerd Nós estamos com a promoção Nós estamos dando nove códigos Do jogo Inclusive Agora me fugiu o nome Do Sky King Está aqui Da Stringsoft Games Que é um jogo indie Que é um jogo indie Também estava lá Apresentando Com a cara de River Raid E tal Bacana Nós temos ainda O pessoal tirar uma String E mandar Para mim Quem estivesse com a String Ganhava um código Que equivale a 49 reais Mas eu acho que o pessoal Está muito cheio de dinheiro Está baixando o jogo E está E está comprando os códigos Sem contar que está rolando Um Um campeonato Que vale um PS4 Mas eu espero lá Eu vi esse campeonato É O código está valendo Mas eu não tenho Não sei se Não tem Windows Phone Não tem Eu sei Eu sou A gente é O ostracizado Da comunidade mobile É Eu sei como é que é Então Mas eu tenho que falar Tem uma grande vantagem Os jogos que tem Que tem suporte da live Dão Gamerscore Ah Entendi Daí Claro né Ah para fazer Deu mais Deu mais de 2 mil Ponto Só de jogo mobile Meu Deus do céu Isso é que é Engarrafamento Em São Paulo Dá até ficar Jogando pelo ar É isso aí Tá certo Bom Eu espero o jogo lá No release de vocês Para colocar E para divulgar Eu acho que Para a galera que escutou Já deu para saber Mais ou menos Como é que funciona A Game Escola Gente O curso não é caro Tá Eu sei que tem muita gente Que bebe isso De cachaça No final de semana Em um dia Do final de semana É um mercado Muito legal Porque é um mercado Que dá para você Também entrar no mercado De aplicações Então você pode fazer Um app Para o seu condomínio Você pode fazer Um app Para a empresa Que você trabalha Você pode fazer Um app Para a lojinha Do seu vizinho E isso tudo Está gerando Capital E hoje em dia Aplicativo É uma grande fonte De dinheiro Que está rolando Para quem quiser As informações Como eu já falei Lá aqui embaixo Do vídeo Estou apontando para baixo Ninguém está vendo Né No Youtube Não é podcast É podcast Mas tudo bem Aqui embaixo Da descrição do vídeo Já tem o link Da Game Escola Vai estar na nossa página Constante Lá na lateral Como parceiro Game Escola Vocês podem ir lá Podem clicar no link De informação Se inscrever Façam o curso Partiquem Gostem E eu vou Mexer Os meus pauzinhos Que eu gosto muito De fazer networking E vou ver Se eu trago Game Escola Para Belém Para fazer Pelo menos Esse Pelo menos Esse Esse workshop E a gente vai ver Se rola Cara Para nós Vai ser um prazer Pode contar Realmente com a gente E é isso A gente está Juntos sempre A gente está Muito focado Em expandir Nosso mercado A gente acha Que é o momento E a gente está Com muito feedback Positivo Todo mundo Que se aproxima Do negócio Gosta muito Então A gente está À disposição Para estar Levando De repente A gente tem Um modelo De franquia Que é O espaço Game Escola Que ele é Voltado Para quem Para quem Quer Ter uma Game Escola Dentro do seu Estabelecimento Mas não quer Perder Não quer perder A essência Não quer perder A identidade De repente Você já tem Uma escola E você não está Disposto De repente Mudar Mudar O teu nome Fazer toda A identidade visual Na escola inteira Mas você queria Ter um espaço Game Escola Dentro da tua Escola Que já existe Então a gente tem Esse modelo De franquia É um modelo De implementação Muito rápida Onde você Leva a experiência Do aluno Que frequenta A Game Escola Lá em Curitiba Para dentro Da tua escola E a gente tem A modalidade De franquia Standard Também Que é Da escola Completa Enfim Tem a modalidade Online Onde vocês estão Como nossos parceiros Ajudando a divulgar Para todo o Brasil Então a gente vai Levar esses workshops Então o que vocês Precisarem Seja qual for o formato A gente está Junto sempre E enfim Quem está com a gente Principalmente nesse início Como eu falei Game Escola tem um ano Nesse formato Ela está fazendo um ano Agora Então quem está com a gente Nesse início Está com a gente sempre A gente está à disposição Vai ser um prazer Estar aí Na cidade de vocês Aí em Belém Em São Paulo A gente já está chegando Não vou Não vou falar Os bairros agora Mas a gente está Junto aí O que precisar Da gente aí Vai ser um prazer Chegando em São Paulo Dá um toque aí Para a gente se conhecer ao vivo Quando você vier Para a inauguração É a gente vai divulgar A gente deve Estar presente sim Na inauguração Não sei se eu Estarei Quem está cuidando Da expansão Da área física Das unidades físicas É o André Que ele fica lá Em Curitiba Vocês conheceram ele também Tem bastante foto dele Espalhada lá No Facebook Tem no site Mas enfim Mas eu espero Estar no workshop Os workshops Quem vai comandar Sou eu Então Se rolar o workshop Vai ser um prazer Estar com vocês Pessoalmente A gente vai A gente vai pegar Um aviãozinho E vai de São Paulo Para Belém É rápido Opa São Paulo Belém É ponte aérea É que nem É que nem Rio de Janeiro Marrocos Na novela Clone É que nem pegar O ônibus É que nem pegar O ônibus Rapidinho Troca a cena Tu já está Coisa rápida Qualquer Três horas e meia Tranquilo É Vocês viram Que pelas analogias Que nós três Fizemos aqui Dá para ver Que assim É tudo criança Nesse podcast Tudo criança É tudo criança Todo mundo novinho Todo mundo novinho A gente só faz analogia Agora eu entendi A gente só faz analogia De 15, 20 anos atrás Ou no mínimo Por aí No mínimo Por aí Por aí Bom Galera Esse foi O nosso convidado Como eu falei Que está representando A nossa nova parceria O Alessandro Pode me chamar de Igor Igor Para os íntimos Igor Está legal O Igor Pode se despedir Da galera Igor Deixa seu abraço Fica certo Pessoal Grande abraço Muito obrigado Por todos que escutaram Até o final Obrigado pela paciência Desculpem as brincadeiras Fico no aguardo Dos comentários De como a gente pode usar Os drones Para uma aplicação pornográfica Porque realmente Estou bastante curioso Pensando O que se passa Na mente do Edu A melhor resposta A gente vai dar um prêmio Não sei o prêmio ainda Mas cara A gente merece A gente pensa A gente dá uma bolsa A gente dá uma bolsa De dar um desconto bom No curso da game escola Para quem Para quem fizer o melhor Para quem fizer A melhor resposta A melhor resposta Acho ótimo A ideia de um milhão de dólares Pode crer De repente Teve aí comigo Meu parceiro De vários podcasts Cris Falou galera Obrigado pela paciência Foi bem divertido Dessa vez Contamos com vocês Nas próximas Para variar A gente vai pedir Para vocês Se inscreverem No canal Não faz isso O pessoal já sabe O cara está quase duas horas Escutando um podcast Acho que ele não sabe Como é que funciona Youtube e internet O cara está ouvindo Falando de tecnologia De curso de programação Se o cara chegou Nesse ponto E não sabe o que fazer Ele não merece ter ouvido É verdade Se você chegou aqui agora E não curtiu E não se inscreveu Cara Está mal Está mal Está mal Para ti Espera aí Se você não se interessa Em se inscrever no canal O que você está fazendo Escutando esse podcast E agora É isso é verdade Então O papo é bom Não deixa de dar uma passadinha Lá no blog Ver as novidades E comentar E bater um papo com a gente No grupo do Facebook Que está linkado Aí em cima Se você está no Youtube Né Está aí no banner Na capa Tem um linkzinho Para o Facebook Que é direto Para o nosso grupo Bom E eu agora Me despeço de vocês SargentoHack1967 Esse foi o Nós Nerdcast Número 33 Novas Tecnologias E eu Vou deixar os links Todos de referência Para vocês Aqui embaixo Na descrição do Do blog E na descrição do Youtube Valeu Tchau 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 Tchau